A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, 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 opa Opa, 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 o Querida, levada do Senhor pelos nossos caches. Então, eu sei lá, 6, S A, X, X é mais fácil, 6, a manhã de dança. Então, vocês estão mindsando uma história. 6, a manhã de dança, eu sei! Ele tem o que é? 6, a manhã de dança. A CIDADE NO BRASIL